E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou fazer algo muito interessante, tá galera? Eu andei depositando bastante aqui no K-Drop e com isso eu ganhei vários bônus O bônus que eu vou utilizar hoje é 26.738 golds Que eu ganhei exatamente abrindo caixas e também fazendo algumas missões aí que o K-Drop disponibiliza pra vocês galera Pra quem não sabe o K-Drop dá ouro de graça, dá skin de graça e eu vou trazer isso no próximo vídeo Esse vídeo vai ser só eu gastando o saldo de gold, mas quem sabe no próximo vídeo eu posso trazer pra vocês algo relacionado a esse tipo Então vamos lá então rapaziada, o primeiro passo pra você fazer é vir aqui no site código promocional DNX CSGO vai te dar 10% de bônus no depósito, você pode depositar via skin, via pix, qualquer coisa, então vai valer muito a pena E aqui tem várias caixas como vocês podem ver, tá vendo ó, 600, 1.200, 1.930, 5.600, 12.500, tá vendo? Tem as caixas mais caras, tem até caixa de 19.200, mas eu não vou abrir uma caixa dessa né galera Não, não, vamos pensar direito, uma caixa que seja não tão cara e seja boa também Vamos abrir aqui então, essa caixa aqui ó, sharks, sharks, vamos lá galera, tá no modo rápido, vou tirar o modo rápido Vou abrir 5 e 5, porque galera, deixa eu explicar pra vocês Quando você abre mais de uma caixa, a possibilidade de você lucrar na caixa é um pouco melhor O vídeo que a gente tá fazendo aqui, eu tô lucrando com 0 dólares, tá bom? 0 dólares, por que DN? Porque basicamente, vai ser até mil e não sei o que lá Isso aqui tá tudo na minha carteira do site, eu quero ver quantos que eu vou fazer lucrando com 0 dólares Que eu não tenho nada, eu só vou usar o saldo de gold que eu ganhei totalmente de graça, tá bom? Fazendo algumas atividades e eu vou explicar pra vocês se vocês quiserem Comenta aqui abaixo aqui, deixa o like, se inscreve aqui no canal Comenta se vocês querem saber como que eu consegui adquirir tanto saldo de gold assim E pra eu fazer esse vídeo, eu quero que vocês comentem aqui abaixo, então senão eu não vou fazer não Ó, 1 a 5 caixas, vamos lá, 3, 2, 1 e foi, partiu A primeira abertura, 3.400 golds, vamos ver o que vai vir pra nós de começo, boa Eu acho que a gente deu bom, deu bom, 3 dólares rapaziada, 3 dólares, eu tamo com um lucro de 3 dólares Quando você for abrir, recomendo que você não clique aqui em abrir de novo Eu recomendo que você clique aqui na setinha e vai abrir de novo, tá bom rapaziada? Por enquanto tá bom, lembrando, a gente tá começando com nada, a gente não pode contar Olha, aqui tá factoringu, pode brincar, não, deu não, deu 2 dólares um pouquinho, não tem problema, tá bom? Vamos abrir aqui ó, uma vez você pode abrir, tá bom galera? Às vezes você tem que diferenciar um pouquinho também, né, pra ver Quando não dá lucro, tenta abrir, eita! Nesta caixa aqui eu tenho uma confiança que pode vir uma skin legalzinha, tá bom? Pra gente, e por enquanto lá vai, ó, 2 e pouquinho, vamos abrir mais uma Mais uma abertura, eu acho que a gente vai conseguir abrir só essa e mais uma, tá rapaziada? Porque a gente tá abrindo muitas, opa, aqui deu lucro bom Não, como que deu só isso, véi? Ah, porque as digas é muito barata, rapaziada Dá pra gente abrir mais uma Essas duas, vamos ver quantas que vai dar pra abrir Ai, beleza Hum, eu acho que, tá, 2 e pouquinho Agora não dá pra abrir mais, acho que dá pra abrir 4 4 dá pra abrir, rapaziada Pra nós finalizar aqui, nossas aberturas Lembrando, isso aqui é tudo de graça Você pode ter mais sorte que eu, você pode ter mais azar que eu Vamos ver, galera, basicamente com quantos dólares a gente está atualmente Ó, lembrando, não tem nada de skins que eu peguei aleatório Tá, mano, não tem nada de skins que eu peguei aleatório, véi Eu peguei tudo aqui, ó Ativos, ó, ativos 17 dólares e pouquinho Então tá bom, galera, ganhei 17 dólares Recomendo, se você, você pega, tipo assim Umas skins mais baratinhas, entendeu? Umas skins mais baratinhas, que tem skins duplicadas Às vezes, ó, tipo, tem uma, duas dessas Aqui, você pega uma dessas Ah, tem três AWP, você pega duas AWP Tem duas AWP, pega mais zoada Tem duas Glock, você pega mais zoada Entendeu? E por aí vai Tem, essa Glock que tem muito, mano Eu sei que tem muito Então eu vou pegar ela aqui Tenta lucrar, pegar algumas skins legais, entendeu? Que dá pra você fazer isso, eu tenho certeza Vamos ver se vai dar bom aqui pra nós Aqui, esperamos que venha Ó aí, galera, safe demais, rapaziada Pegamos aqui um 2X Pegamos uma Jiggle linda, né? Lindamente Essa Jiggle aqui é muito bonita Vamos ver com quanto de saldo que a gente está saindo aqui agora, rapaziada 21 dólares, mano Tipo assim, véi, não é muita coisa Infelizmente, não foi muita coisa Mas, tipo assim, entendeu? Eu acho que, na minha opinião Por ser uma coisa que é de graça Eu acho que vale a pena, sim, vocês fazerem Tá? 21 dólares, quase mais de 100 reais São várias skins também, entendeu? Então, tipo, tudo conta hoje, né, véi? Mas, basicamente, é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se quer, se vocês gostaram Deixa o like aqui, muito em breve Vou trazer um vídeo como lucrar esse salto Beijo, abraço, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto